Olá, eu sou a professora Emanuela, vou ministrar a disciplina de relações interpessoais. Nessa disciplina, nós vamos abordar vários aspectos dessas relações interpessoais, quais sejam os grupos, como se faz um grupo, quais as características de um grupo. Além disso, vamos falar da ética nas relações interpessoais, vamos falar da importância da comunicação, entre outros aspectos da disciplina. Vamos lá? Bom, inicialmente, cabe a gente pensar o que é a psicologia. É importante a gente saber que a psicologia é uma ciência e é uma ciência humana. Por que é uma ciência? Porque ela apresenta características de um conhecimento científico. Que características são essas? Características como objeto de estudo, uma linguagem própria, um método para ser desenvolvida. Então, a psicologia que vai amparar a nossa discussão sobre as relações interpessoais, ela é esse método científico, ela é reconhecidamente uma área científica. E o objeto de estudo da psicologia enquanto ciência é a subjetividade humana. O que é essa subjetividade? Subjetividade são todas aquelas características que nos são próprias, que nos são singulares, que nos tornam únicos. O que é que me faz ser esta pessoa única? É justamente essas vivências culturais, sociais e mais essa carga até genética, essa herança genética que a gente tem. Tudo isso é o que me faz ser um sujeito subjetivo e ser interesse da psicologia. Assim, a psicologia se interessa por tudo aquilo que diz respeito ao ser humano. A personalidade, o comportamento e as relações que ele estabelece nos contextos que ele estabelece. Com relação às relações interpessoais, vale ressaltar que nós, seres humanos, nós somos sujeitos sociais. Nós precisamos de um ambiente social para nos desenvolver. O primeiro ambiente social do qual fazemos parte é a família. Depois da família, nós vamos entrando em outros ambientes sociais, a casa da vizinha, da avó, a igreja, a escola e ampliando as nossas relações. Todas essas relações têm, de algum modo, alguma influência sobre a formação da nossa subjetividade. Então, para a psicologia, as relações interpessoais, elas dizem respeito a esse vínculo que nós estabelecemos. Alguns vínculos mais íntimos, outros vínculos mais superficiais com as pessoas. Então, com quem que a gente estabelece um vínculo íntimo? Por exemplo, familiares, amigos, próximos. E com quem que a gente desenvolve esses vínculos mais superficiais? Com as pessoas que a gente conhece, às vezes a gente encontra aquele colega com o qual a gente faz um curso de dois meses, três meses, e a gente troca ali uma ideia, mas depois, ao final do curso, cada um segue o seu caminho. Ou mesmo quando eu vou comprar alguma coisa e entro em contato com o vendedor, e com ele eu tenho também uma relação interpessoal, porém de cunho superficial. Mas o que nós vamos discutir hoje são as características dessas relações que são mais íntimas e que se estabelecem num grupo, né? Então, o grupo é formado por um conjunto de indivíduos que estão em contato uns com os outros com um objetivo em comum. Esse emaranhado, esse grupo de pessoas, esse conjunto de pessoas que tem um objetivo em comum. Há uma diferença entre grupo e equipe. O grupo, eles têm objetivos, eles estão juntos, mas não necessariamente eles têm objetivos interrelacionados. Por exemplo, quando você se junta com a sua turma para fazer uma disciplina, né? Você se encontra, você faz um grupo de pessoas para cursar uma disciplina de um curso. Ao final daquela disciplina, o objetivo de vocês é esse, é um objetivo comum, que é cursar a disciplina, mas ao final da disciplina, vocês podem se desvincular uns dos outros. Além disso, uns podem ser aprovados, outros podem ser não aprovados na disciplina. Já na equipe, há uma inter-relação entre os objetivos. É como se o meu objetivo dependesse do seu, que dependesse do outro. Então, quando um não dá certo, vários vão como uma carreira, uma cascata, não dando certo. Essa é a diferença entre equipe e grupo. Então, a gente pode pensar que toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Uma outra coisa importante que a gente pode trazer para a nossa discussão também são os aspectos pertinentes ao grupo. Que aspectos são esses? A coesão, as normas e os papéis sociais. A coesão diz respeito à atração exercida pelos membros do grupo, ou seja, o quanto eu me sinto pertencente àquele grupo. Quanto mais eu me sinto pertencente, mais eu cuido desse grupo. Então, com relação às normas, são os padrões e as expectativas que a gente coloca no grupo. Então, diz respeito, por exemplo, às formas que a gente se veste, às formas como a gente se comporta nos ambientes. Tudo isso diz respeito às normas. Por exemplo, se eu sou uma aluna e faço parte do grupo de alunos, me sinto pertencente, e aí isso é a coesão, ao grupo de alunos, eu preciso atender a normas e padrões que são esperadas desse grupo de alunos. Então, eu preciso, por exemplo, andar fardado, eu preciso chegar no horário da minha aula, fazer as atividades necessárias. Isso é o que são as normas do grupo. E um outro aspecto importante são os papéis sociais. Os papéis sociais são aquelas funções ou posições do indivíduo num grupo. Em determinado grupo, por exemplo, num grupo social, nós podemos assumir vários papéis. Eu mesma posso ser mãe, posso ser professora, posso ser irmã, posso ser filha, e vou assumindo esses diversos papéis justamente porque estou em vários grupos, em diversos grupos. Um outro aspecto importante que vale a pena a gente pensar é justamente sobre a diferença entre posição e status. Posição, como eu já mencionei anteriormente, se refere aos diferentes papéis que nós assumimos, os diferentes lugares que nós ocupamos em um determinado grupo social. Já o status diz respeito à importância daquela posição naquele grupo social. Então, a gente pode ver, por exemplo, uma pessoa que ao assumir determinado papel, ela tem um status maior do que quando assume outro papel. Então, essas questões são sempre variáveis, dependendo do grupo social onde eu estou. É claro que se eu estou, por exemplo, na minha casa enquanto mãe, eu tenho um papel social diferente e um status social diferente se eu estiver, por exemplo, em um congresso entre mil pessoas. Então, a gente vai vendo a variabilidade de papéis e de status que nós assumimos ao longo do tempo e ao longo dos diversos grupos sociais. Bom, continuando os nossos temas da nossa disciplina, um outro aspecto que a gente precisa discutir é sobre liderança. O que é liderança? Por muito tempo, se acreditou que a liderança era algo nato. Ah, fulano nasceu para ser líder. Hoje, a psicologia nos mostra que essa discussão é ultrapassada. Na verdade, a liderança é algo situacional. E o que quer dizer isso? Quer dizer que depende da situação onde eu estou. Dependendo do grupo que eu estou, eu posso ser uma excelente líder ou não conseguir liderar nada. Então, não significa que eu sou uma líder nata, mas que eu estou, naquela situação, eu estou ocupando o papel de liderança. Então, o que é a liderança? É a capacidade que uma pessoa tem de influenciar o grupo que está em volta dela. Então, imagine, por exemplo, uma situação de emergência. Aconteceu uma situação emergencial, você presenciou uma situação como, por exemplo, um acidente de carro. E você assume aquele papel naquele momento de liderar o grupo e dizer, você faz aquilo, você liga para fulano, você tira essa pessoa da rua. Então, você está, naquele momento, assumindo a função de líder. Então, não significa com isso que, em todas as situações, alguém vai ser sempre um excelente líder. Existem outras situações em que você precisa ser liderado. Bom, existem três tipos de liderança, ou estilos de liderança, como a psicologia mostra. Nós temos uma liderança chamada autocrática, uma liderança chamada democrática, e uma liderança chamada laissez-faire, ou liberal, ou à vontade. Então, o que é cada um desses estilos? O estilo autocrático é aquele em que toda a atividade está mais centrada no líder. O líder assume e concentra todas as funções com ele, e ele termina tendo uma posição de maior importância do que o restante do grupo. Na liderança democrática, essas funções, esses papéis, essas tarefas, elas são divididas por todo o grupo de líder e liderados. É como se houvesse uma horizontalidade entre essas pessoas. O líder não ocupa aquela função centralizadora e mais importante do que, por exemplo, no estilo autocrático. Já na liderança laissez-faire, cada um trabalha por si. O líder, embora tenha essa função e essa posição, ele não está muito preocupado em estimular a equipe. Ele deve fazer, ele faz a parte dele e deixa que a equipe se organize por si mesma. É importante que a gente saiba que nenhum desses estilos de liderança são bons ou maus por si mesmos. Eles precisam estar adequados à situação. Como a situação de emergência que eu mencionei ainda agora, de repente lá é uma situação de um estilo de liderança autocrático que é necessário. Alguém que possa dar as ordens e que possa fazer acontecer a coisa. Então, não tem nenhuma situação em que a gente sempre diga esse estilo de liderança vai combinar. Tudo depende da situação e das pessoas envolvidas. Ou seja, a gente volta para a discussão do grupo social. Tudo depende dos grupos e das pessoas que estão naquele grupo. Bom, e para a gente falar em liderança, em grupo social e interação social, não podemos deixar de falar da comunicação. É ela, a comunicação, que nos permite as trocas entre pessoas. Então, para a comunicação acontecer, ela precisa pelo menos de duas pessoas. Seja ela o emissor ou o receptor da informação. A comunicação é um fenômeno extremamente complexo. Existem áreas científicas que se debruçam no estudo sobre a comunicação. A psicologia também se interessa, mas especialmente nessas relações interpessoais que se estabelecem e de como a comunicação pode nos auxiliar para essas interações acontecerem. Então, refere-se à comunicação a forma como os seres humanos entram em contato uns com os outros. Ela está além da fala. A fala é uma forma de se comunicar. Mas a gente pode se comunicar por gestos, a gente pode se comunicar com o olhar. E tudo isso é uma aprendizagem social. Um sujeito que está num contexto social, ele aprende, por exemplo, que dar a língua é algo grosseiro. Mas isso depende do contexto social. Porque pode ser que um outro contexto da língua não tenha essa representatividade. Então, isso depende do ambiente social em que o sujeito está. É importante que a gente saiba também que sem a comunicação, nós não teríamos como perpetuar as condições sociais e a cultura. É a comunicação que nos permite isso. Então, em todos os grupos sociais, em todas as relações interpessoais, é necessário que a gente estude sobre a comunicação. A comunicação pode ser agressiva, assertiva ou passiva. E o que é cada uma delas? A comunicação agressiva, como o próprio nome sugere, é aquela quando você impõe uma emoção que pode causar medo na pessoa que escuta. Então, quando você coloca e impõe muita raiva, por exemplo, na sua fala, isso você está se comunicando agressivamente. Já a comunicação passiva é aquela em que você não põe emoção nenhuma, em que você não se coloca, em que você se anula diante do ato comunicativo. E a comunicação assertiva, que é aquela que a gente espera, que a gente tem trabalhado muito para conseguir esse tipo de comunicação, é uma comunicação em que você impõe, se impõe, impõe a sua presença, impõe as suas emoções, mas comunica isso sem ofender a outra pessoa que escuta. Então, você é capaz de dizer, eu me sinto mal quando você fala isso, que é diferente de, eu me sinto mal quando você fala isso, ou diferente ainda de dizer, eu me sinto mal. Então, a gente vai nessa atividade se colocando, colocando as suas percepções, os seus sentimentos, de modo que a outra pessoa entenda o que você está dizendo, sem que para isso ela se sinta ofendida, ela se sinta preterida. A comunicação assume ainda quatro funções básicas. É o controle, a emoção, a motivação e a informação. Então, através da comunicação, nós exercemos o controle sobre uma pessoa, sobre o grupo social. É o caso, por exemplo, de pais que dizem para os filhos, você não pode assistir televisão depois das 22 horas. Ou, você precisa primeiro fazer as tarefas para depois e brincar. É um controle de um grupo sobre o outro. No caso, dos pais sobre os filhos. Além disso, a comunicação, ela pode ainda exercer a função de emoção. Eu comunico a minha emoção através da comunicação, seja ela da linguagem. Então, eu posso me mostrar feliz, triste, com medo, através dessa comunicação. Como eu disse muito, além da fala, eu posso mostrar que estou com medo pela minha expressão facial, pela forma como eu coloco minhas mãos e por aí vai. Uma outra função da comunicação é a motivação. É através também da comunicação que eu me motivo e motivo o meu grupo. E ainda tem a função de informação. É através da comunicação que nós tomamos conhecimento sobre todas as coisas desse mundo social. De novo, através dessas relações e dessas interações. É como eu informo, por exemplo, e hoje a gente tem vários tipos de linguagem e de comunicação. É como eu informo, por exemplo, quando começaram as aulas, quais são as disciplinas que serão ministradas, que regras sociais, que regras morais tem nesse mundo, e por aí vai. Então, essa é a função de informação na comunicação. Há também uma discussão fundamental da qual a gente não pode se furtar, que é a discussão sobre ética. A ética precisa fazer parte do nosso contexto e quando a gente fala em relações interpessoais, ou seja, em trocas entre pessoas, nós precisamos recorrer à dimensão ética. Bom, mas o que é a ética? A ética é um conjunto de normas que regula a relação das pessoas no mundo físico, no mundo social, com as outras pessoas e até consigo mesmas. Há uma diferença entre ética e moral. A ética é algo bem mais amplo, é filosófico. E a moral, ela muda dependendo do contexto cultural daquela pessoa. Mas são duas coisas que andam bem juntinhas, de mão dadas. Vale a pena a gente ampliar as nossas leituras sobre ética. O Mário Sérgio Cotella, que é uma grande referência no Brasil, tem uma frase que eu gosto muito para a gente pensar sobre as questões éticas. Ele diz, ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida. Eu quero, eu devo e eu posso? Por quê? Porque tem coisa que eu quero, mas não devo e nem posso. Tem coisa que eu devo, mas não quero e não posso. E por aí vai. Então a gente precisa pensar se aquilo que nós vamos fazer é algo adequado eticamente. Por exemplo, numa comunicação, é importante que a gente estabeleça essa entenda esse conhecimento ético entenda essa postura para além do conhecimento essa postura ética. Quando eu me comunico com alguém eu posso informar eu posso demonstrar minha emoção eu posso motivar tudo isso dentro de uma postura ética sendo assertivo. Eu não preciso ser agressivo, ofensivo tirar aquela pessoa do lugar de pessoa dela para poder comunicar aquilo que eu quero. Então isso é a postura ética entender que como eu sou humana tenho as minhas falhas e minhas limitações a outra pessoa para a qual eu estou comunicando alguma coisa também tem mas eu preciso respeitá-la como ser humano. Então a ética nos ajuda a entender as nossas posturas de estar no mundo e de nos relacionar com as pessoas. Uma outra coisa que é importante é quando a gente vai dar, por exemplo, um feedback. O que é o feedback? É um retorno, é uma comunicação de volta. Por exemplo, se você faz alguma coisa no seu trabalho e o seu chefe quer lhe comunicar como você se saiu. Então ele vai te dar um feedback sobre isso. E esse feedback, espera-se que seja o feedback construtivo com o qual você aprenda e com o qual você refine o seu trabalho. Então ele vai apontar aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim. Então a questão ética vai ser tanto do ponto de vista de quem vai dar o feedback como de quem vai receber. Entender que você não é perfeito faz com que você entenda e receba melhor as críticas do feedback. Entender que você é capaz de aprender faz com que a pessoa que vai dar o feedback se sinta mais à vontade para te comunicar aquilo que não deu certo. Então o feedback é uma forma de relação, de troca entre os grupos sociais especialmente dentro dos contextos organizacionais. Mas são aspectos importantes da comunicação. Muito bem. Essa disciplina, ela traz para a gente reflexões importantes sobre as nossas posições de ser e estar no mundo. É importante demais que a gente entenda que como sujeitos sociais nós vamos conviver. Conviver está muito além de simplesmente conhecer qualidades e defeitos de alguém. Conviver está para respeitar. E é isso que a gente vai precisar sempre lembrar e que a disciplina vem trazer para a gente refletir. Obrigada e até a próxima aula.